E em mais um episódio da nossa série Bastidores, você vai ver como funciona o trabalho de uma funilaria. A reportagem é de Miguel Nunes, com imagens de Anete Delfino. Todos que dirigem estão sujeitos a danificar seu veículo de alguma forma, seja um pequeno amassado ou uma grande batida. E para consertar, existe o trabalho das oficinas de funilaria, que não é simples. Os reparos passam por diversas etapas. O automóvel passa primeiro por uma avaliação, onde será dito ao cliente o que precisa ser feito. Em seguida, o carro é isolado para que as partes que não serão mexidas permaneçam intactas durante o processo. A partir daí, o carro vai para as mãos do funileiro. Ele é o responsável por mexer na estrutura do veículo. Tem a parte de... A funilaria é a parte estrutural do carro. É amassado, pequena colisão, uma grande colisão, certo? Como é que eu vou explicar? Um painel que desalinha, que precisa ser trocado, precisa ser cortado. E a parte da funilaria é essa parte, a parte de solda, a parte de alinhamento, a parte estrutural do carro. É a parte de funilaria específica. Funilaria é essa parte, de estrutura. Usa o alinhador de monobloco, que é esse que eu estou usando agora. Tem a repuxadeira, lixadeira, solda big, furadeira e o mini ciborgo. É o que a gente tem aqui. No momento, é o que a gente está tendo. É necessário para fazer uma funilaria bem feita. Após desamassar o carro, as massas de poliéster são colocadas para corrigir as imperfeições. E depois de secas, são lixadas para receber o primer, que é utilizado como um preparador que fixa o material na tinta. A tecnologia tem um papel importante para que o processo de coloração do carro tenha um bom acabamento. Ele é colocado em cabines de pintura, que funcionam como grandes estufas e mantém os produtos utilizados na temperatura ideal para o serviço. Não, vem melhorando, muito mais, melhorando. As ferramentas hoje em dia são muito boas. Antigamente, não tinha roquete, não tinha... 540, hoje em dia, é verniz bom, pistola boa. É melhor hoje em dia. Melhora o trabalho da gente, entendeu? A qualidade melhora. Hoje em dia, o material é bom, a massa é boa. Não é como antigamente. No final, o carro é polido e limpo, para só então ser devolvido ao cliente. Um trabalho que é aprimorado a cada dia para oferecer o melhor resultado. Tentei fazer na minha oficina e tento a cada dia, aprendendo com todo mundo que trabalha comigo aqui, que são 18 funcionários, É justamente fazer um serviço melhor do que eu... Eu gerenciava a oficina, essas coisas, e eu busco fazer melhor do que eu fazia lá. Que é justamente essa parte de finalização, entregar o carro sem que seja percebido que foi feita uma pintura nele. Por mais difícil que seja, ser perfeito na pintura, mas a gente é o que a gente busca. Acho que é por isso que a gente sobressaiu um pouco. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma